O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na boca Toquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende a viver uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me perder todo em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com esse infinitário? Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você Não sei se fica aqui ou mudo de cidade Sinceramente amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na boca Porque quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende a viver uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me perder todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me perder todo em você Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria